Ô Tati, e deixa eu te perguntar uma coisa como que tá os projetos futuros como que tão as músicas você já falou três três sons que vão sair aí como que tá você tá projetando mais coisas compondo, como que tá isso daí? Então a gente acabou de lançar Fogo na Babilônia que é um feat com o Pedrinho que tá indo super bem o clipe no Youtube eu até pedi pro pessoal ir lá assistir comentar, deixar o like e compartilhar e tem essas três músicas, duas já tem clipe a gente vai gravar o clipe de mais uma que são as nossas próximas apostas e também vem muita surpresa e novidade que as pessoas vão ficar chocadas Não dá pra contar nenhuma? Não posso Patrick não tinha que ter vindo mas é uma surpresinha muito boa